Não, Cristiano, não aconteceu. Opa, opa. Ah não, foi um acidente ali, mas nada grave lá, acabou de bater lá, o motociclista bateu num veículo lá, Cristiano. Nós estamos falando de trânsito lá, Tucho, consegue fechar lá pra nós lá? Bateu lá no motociclista, o motociclista acabou de sofrer um acidente com o veículo da cor branca lá, Cristiano, mas nada grave. Vou fechar, Tucho, fecha lá, fecha lá, Tucho. Quer vir mais pra cá? Acabou de bater, mas nada grave, ele sentou, Cristiano, nesse momento ele sentou. Pega o tripé, Tucho, vem com o tripé, vem com o tripé e tudo, vamos ali, vamos mais perto, vamos ver o que aconteceu ali, ó. Vem, 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 vamos. Vamos ver se o Tucho tá bom no preparo físico dele agora, agora nós vamos ver. Como é que tá o condicionamento físico do nosso Eloir, Tucho? Isso aí, Tucho, agora nós vamos ver se o Tucho... Respira, Tucho. Vamos, o Tucho tá bem aqui. Vamos ver se o Marcel tá firme também. Acabou. Calma aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó, estamos chegando já, Cristiano. Vamos atravessar aqui, ó. Rapaz, um acidente aqui, mas graças a Deus nada grave aqui, ó. Tem que chamar o C.A.Tchina, bem que o posto da polícia do corpo de bombeiros é bem próximo aqui, ó. A gente tava ao vivo falando de trânsito, Cristiano. E aconteceu um acidente de trânsito agora. O pessoal se esconder, não quer pra aparecer na tela da Band aqui. Aqui, ó. Vamos ficar por aqui, ó. Mas nada grave, ó. Acabou batendo na lateral do veículo, Cristiano. Percebe que acabou batendo na lateral do veículo. O motociclista tá ali já. O pessoal, até o pessoal aqui que fica na praça ajudando também. E agora vou ter que chamar o C.A.Tch aqui. A moça tá dando o atendimento ali. O rapaz também, a motorista do veículo é essa moça. E o motociclista tá ao chão. Mas nada grave, Cristiano. Vai tumultuar aqui em torno da praça Ruberbosa daqui a pouquinho. Vai dar um tumulto aqui. Porque vai ter que chegar o pessoal do C.A.T. O PP-TRAN, fazer o boletim do Corrência. Fazer o atendimento aqui, Cristiano. O que aconteceu agora? Esse acidente na praça Ruberbosa aqui. Obrigado, Marcel. Obrigado. Bom, tá aí o registro, né? Ainda bem que não foi nada grave. De fato, como disse o Marcel. Vamos com calma, né, gente? Sexta-feira, a gente tá falando aqui no estúdio, eu, a Sibeli, o Ed, o Dr. João tá aqui por aqui já também. Sexta-feira parece que o pessoal fica mais alvoroçado, né? Calma, gente, calma. A semana tá terminando, vai terminar legal pra você. Mas que não termine com transtorno, com prejuízo, com situação principalmente como essa, né? Se envolvendo em acidente.